Construir uma carreira profissional é só o primeiro desafio para quem acabou de terminar a faculdade. Uma boa opção é ingressar em programas de encaminhamento para treinamento pessoal, profissional. O famoso trainee, né? É nessa hora que entra em cena, há mais de 50 anos, o Instituto... Que instituto, hein? O IEL. O IEL, que atua em todo o país como uma ponte entre jovens e empresas. É o que mostra a reportagem da Larissa Dourado. Um grande dilema para muitos jovens é... Formei. E agora o que faço? Pois bem, existem instituições e empresas que estão criando programas para receber, recém-formados ou até aqueles que estão quase saindo da faculdade. A Bianca está hoje como diretora de RH e qualidade de um dos maiores grupos de concessionárias do país. Ela conta que eles sempre buscam por novos talentos, mentes jovens e que podem contribuir com a empresa. Neste ano, a parceria aconteceu com o IEL. A gente buscou por jovens que tivessem ali uma pegada de inovação, que viessem com perfil diferente do nosso modus operandi atual. Justamente para bagunçar o coreto mesmo e trazer o novo para dentro de casa. Daí a parceria com o IEL foi decisiva para o nosso desenho. O Dadson é Head de Carreira e Educação do IEL Goiás. Ele foi o responsável por organizar um processo seletivo para contratar e repassar as orientações sobre os projetos que deveriam ser desenvolvidos dentro da empresa. O programa trainee, ele vem aí para que seja suprido a necessidade de pessoas estratégicas na empresa. Então, por isso, o processo seletivo é bem mais complexo. Ele tem prova de português, conhecimentos gerais. Fizemos uma parceria com a PUC Goiás, que elaborou prova, corrigiu. Nós tivemos dinâmicas em grupo, entrevista com o diretor da empresa, testes de avaliação de perfil, tanto comportamental quanto técnico, até chegar nessas 15 pessoas. Durante o recrutamento, 150 pessoas se inscreveram para conseguir uma das 15 vagas, distribuídas em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. A Laís tem 25 anos e foi uma das finalistas desse processo. Sou formada em Direito desde 2022 e eu recebi essa proposta através de um e-mail. E eu mandei o meu currículo, foi muito fácil, mandei o meu currículo e participei de um processo seletivo do IEL. Em sete meses dentro do programa, ela já conheceu diversas áreas da empresa. Eu estou aqui construindo esse conhecimento, agregando esse valor para a minha carreira, aprendendo sobre o negócio. Eu passei na área de pós-vendas, na área de vendas, a área de pós-vendas de serviços. Então, aí compreende os serviços de peças, venda de peças. Também passei pela parte de compras, pela parte do time de digital e tech, desenvolvimento de soluções aqui. Passei pela parte de auditoria. Além de criar soluções inovadoras, a ideia é que esses talentos cheguem até cargos de liderança. Tem gente que vai caminhar para uma carreira de analista, tem outros que já tem um perfil de gestão que vai caminhar para uma coordenação, tem outros que vão ser participantes de squads de projetos porque tem o apetite pelo novo. Então, a partir de agora, a gente começa a fazer esse desenho personalizado para cada um dos jovens. E olha, o programa training já deu muitos frutos aqui dentro desse grupo de concessionárias. Nós vamos conhecer, inclusive, o Matheus Amorim, que hoje ocupa um cargo de liderança e foi o primeiro a participar do training ali na área de TI aqui da empresa. Para você, Matheus, 24 anos hoje, já ocupando esse cargo, como é que foi a experiência de iniciar nesse programa? Então, a experiência foi muito desafiadora. Em resumo, basicamente, a palavra inovação é algo que era muito proposto para a gente quando a gente entrou, quando eu entrei no grupo. E estar na Saga como desafio de propor a inovação para o grupo dentro de uma área de projetos e assumindo o cargo de trainee, era uma oportunidade única. Não deixei passar, continuei no grupo e hoje faço parte como Red CRM aqui no Grupo Saga. A expectativa é que os trainees que estão em fase de desenvolvimento cheguem até o final do programa, que dura oito meses com um contrato com a empresa. Que seja um cargo ali de liderança intermediária, alguns conseguem cargos um pouco mais acima, como gerencial, como já aconteceu em outros programas. Nós temos case aí de pessoas que já estão num cargo de direção e já foram trainee um dia. Eu me sinto com muito prazer em poder fazer parte disso, porque o grupo representa uma história grande na minha vida. Então, eu estou sempre motivado a fazer mais e promover, como sempre, a inovação no grupo. A juventude talvez seja a melhor fase da vida da gente, né? A gente já não é mais criança, não é mais adolescente, está pegando um jeito, mas é uma agonia escolher uma profissão, né? Nossa, com toda certeza. É um estágio bem feito, um estágio de uma empresa boa, é muito importante. Essa escolha, ela acontece muito cedo também, né? É. E aí E aí E aí Obrigado.